Música Bem vindos ao mais chocado para especial No programa de hoje eu quero falar sobre o defunto Logan Pois é, é um dos piores títulos que poderia se imaginar Aqui é o arco Pecado do Pai E o que é o defunto Logan? Na verdade, em inglês se chama Dead Man Logan É de edições 1 a 6 E é uma minissérie em 12 partes Que vai mostrar os últimos momentos do velho Logan Aquele personagem que foi recuperado lá com as guerras secretas Substituiu o Wolverine Quando ele... Naquele período que ele estava morto Agora que o Wolverine voltou Agora que a Fox pertence à Disney A gente pode trazer o Wolverine mais jovem Que tem apenas 150 anos de idade E aposentar mais uma vez O Old Man Logan Que... Nessa... Ultimamente eu acho que é um personagem que eu gosto mais do que o Wolverine... Wolverine e Chauvin Aqui o roteiro é do Ed Brisson Mike Henderson faz a arte E o Nolan Woodard Faz as cores É uma história... A história eu achei interessante Alguns meses atrás eu até cheguei a fazer um vídeo Falando sobre o fim da mensal do personagem Ela terminou na edição número 50 nos Estados Unidos E aqui acho que foi na 36 Era uma revista que eu comprei no início Comprei as primeiras edições Mas depois tive que parar Aquelas coisas Tem que escolher o que vai comprar E velho Logan foi uma das que eu... Que espirrou E eu tive que... Que eu decidi não comprar mais Mas era uma história que eu gostava Por isso no final Quando eu vi na banca a última edição Eu comprei Ela apresentou o arco final completo Que foi ótimo Estava tudo dentro da... De uma revista só Não precisei ir atrás de nada Só ler mais ou menos para me contextualizar O que vinha acontecendo O que... Ela termina de uma forma interessante Com o Logan E é um spoiler Mas acho que... Quem não comprou a revista do velho Logan Na época Ou já sabe Eu não estava interessado em saber Mas ela termina com uma batalha bem legal Do Logan Com o Maestro E foi uma... Uma... Um embate bastante violento Terminando com o Maestro sem cabeça Ele foi decapitado E o Logan Quase... Quase morto Jogado na neve O Logan Ele também está perdendo o fator de cura Tanto por causa da velhice Quanto por outros... Outros problemas Lá... Envenenamento de adamante Uma droga que ele está usando para bombar Para ter mais força no fator de cura Mas isso também está diminuindo o tempo de vida útil dele E aqui a história... E lá... Eu acho que a história termina bem Essa aqui... A revista começa logo depois daqueles acontecimentos E é... Foi uma despedida legal Acho que foi uma despedida boa Épica até Para um personagem Que sempre foi um lobo solitário Ele terminou de uma forma digna do personagem Sozinho Ele não conseguiu resolver todas as... As pontas soltas Mas quem que consegue resolver todas as... Todas as necessidades antes de morrer A morte simplesmente acontece No caso do velho Logan Ela tinha chegado de uma forma Bem... Bem épica E eu tinha gostado Mas enfim Como a gente tem que prolongar nos quadrinhos até o final Espremer até o último bagaço Foi publicada o defunto Logan Que... Embora, como eu disse Eu gostei até da história Ela é... Ela é desnecessária Eu acho que se vocês lerem Leram o final da mensal Ele tem um encerramento muito mais interessante Do que essa que só parece um prolongamento As capas são muito legais Eu acho que a melhor coisa da revista são as capas Elas tem toda uma identidade visual interessante E bonita e tal A arte interna Essa arte Do Mike Henderson Que faz as revistas dos X-Men Durante os últimos anos Ela é uma... Arte ok Mas que acho que não funciona Para a carga dramática Que o personagem poderia exigir Até porque essa revista Ela vai pegar muito mais para a ação e aventura Do que para o drama Que era... A pegada do personagem até então Mas enfim O que vai acontecer nessa história É o Logan Assim que ele é Praticamente ressuscitado pelos X-Men Ele é encontrado pelos X-Men E ele... Ele consegue ter uma sobrevida De pelo menos mais um ano Pelo menos é que a doutora Cecilia Rice Avisa ele Que ele vai morrer de qualquer jeito Mas ele tem mais ou menos um ano pela frente E aí ele resolve O Logan resolve ir atrás Do mistério O vilão que foi responsável Por toda a destruição que ele causou No futuro alternativo que ele vivia O Logan mesmo fala Que é um futuro Que já não vai acontecer Porque aquele momento Onde ele fica louco E mata todos os X-Men Já deveria ter acontecido Então teoricamente Isso não vai acontecer tão Imediato Mas os poderes do... Os poderes Que o mistério apresenta Poderes tecnológicos, né Que o mistério apresenta Eles... Eles... É comprovado que ele Realmente Eles existem aqui Então o Logan quer resolver a situação Para que isso nunca ocorra com ninguém Ele resolve matar o mistério O primeiro arco As cinco primeiras Histórias Ela fecha um arco dele Atrás do mistério O mistério então é cooptado Pela Neo... Neo-Hydra Deram o nome de Neo-Hydra Não sei porquê Porque... De... Semana em semana A Hydra muda Todas as pessoas dentro dela Mas essa... Neo-Hydra Ela é composta Pela filha do Caveira Vermelho Pelos ossos cruzados E por uma terceira pessoa Que chega Que é essa Senhora Sinistro Que como eu não acompanho os X-Men Já faz um tempo Eu sei que ela existe Mas eu não sei qual é a relação dela Com o Senhor Sinistro E nada Ela só parece igual Cinza com aquela pedra vermelha na testa Mas ela tem poderes mentais Ela... Leia a mente do Logan Que é Trazer... Tornar real Os maiores pesadelos Do velho Logan Usando O mistério pra isso E esse... Esse primeiro arco É sobre isso Tem até a parceria do Logan Com o Gabião Arqueiro E a coisa vai se desenvolver Nessa linha Até que Se resolve Eu não vou Contar Como que é a resolução A última história Desse encadernado Chama Adeus É o Logan se despedindo E pedindo ajuda De algumas pessoas Pra que o futuro Seja mais interessante Seja mais seguro Pra todo mundo Porque no final Dessa edição Não é necessariamente Um spoiler Mas É bom saber Porque eu quero falar Sobre o segundo arco Rapidamente No final dessa edição O Forge Ao longo de toda Essa minissérie Ele construiu Uma máquina De teletransporte Que vai Levar o velho Logan Pra terra dele de novo As terras desoladas Que teoricamente Tinham sido Eliminadas Com as As guerras As guerras secretas Aquela crise Das infinitas terras Da Marvel Que Destruiu várias Terras paralelas Destruiu o multiverso Mas esse multiverso Como a gente bem sabe Foi recriado Logo após Esse final Até o Quarteto Fantástico Um dos responsáveis Por Recriar o multiverso E tal É uma história Do quarteto Que eu não quero comentar agora Mas que eu já falei E não foi tão Tão interessante assim Mas enfim O universo Do velho Logan Existe Pelo menos A gente acha que existe Eles não foram Tão a fundo Nesse mundo Nessas páginas E a história Vai terminar Com ele Voltando pra casa Voltando pro tempo dele Pra resolver As últimas Mais últimas Sempre ter uma ponta solta As pontas soltas Que ele deixou Naquele universo E isso De outubro Acho que o encadernado Americano ainda não foi lançado Mas enfim Assim que o encadernado Seja lançado A Panini já pode publicar aqui Porque ela não interfere em nada Cronologicamente Ela encerra A história do velho Logan Pelo menos por enquanto Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Compartilhem o vídeo Comentem se vocês leram Ou não leram O velho O defunto Logan Gostaram desse final Não gostaram desse final O que vocês acham Da série mensal Que ele teve Até então E o que vocês esperam Do novo Wolverine Ou do novo velho Wolverine E isso fica cada vez mais confuso Cada vez que eu falo Comenta aqui A gente conversa os comentários Me siga no Instagram No arroba Pressogald Onde falo sobre filmes e séries Também tem o Chapéu do Presso Lá no Facebook Em qualquer desses lugares A gente conversa Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos